Apoio Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde, quarta-feira sua linda Quarta-feira que pra muita gente já é sexta-feira Servidores públicos que amanhã, quinta-feira, sexta-feira Estão aí de feriadão, ponto facultativo, muito descanso Então pra você aí de casa, se sextou, que maravilha Aqui, quartou, meiuca de semana E não se esqueça que quinta-feira tem a casa sua e sexta também ao vivasso Aqui pela sua TVCHD E eu chego também ao vivo hoje, amanhã, feriado, todos os dias Pelas nossas páginas de Facebook com transmissão de live Então pega seu celular, acessa o Face, JP News MS Tem também o Facebook Cultura e TVC Já aproveita pra seguir a gente, curte a nossa página Aproveita pra ficar bem informado ao longo de todo o dia Com toda a nossa geração de conteúdo E aproveita também pra interagir aqui nos comentários da nossa live Pode mandar o WhatsApp também Manda lá no 996697152 Interage comigo, anota os nossos contatos Que daqui a pouco eu vou falar o que você vai fazer com a live E o que você vai fazer com o WhatsApp É sorteio pra tudo quanto é lado Não dá pra reclamar cada um no seu quadrado Tem no WhatsApp, tem na live Mas peraí, hoje é quarta-feira, dia 13 de abril Dia internacional, sabe do quê? Do beijo! Então ó, beijo pra você aí de casa que tá me acompanhando Tá me acompanhando de casa, do trabalho Beijo pra você, viu? Quarta-feira é dia do nosso quadro Morar é Bem Com a corretora de imóveis Banjamelo Porque quarta também é dia de Mari Veidã chegar aqui em casa Com aquele help, aquela santa ajuda E hoje tá em clima de Páscoa E já que tá em clima de Páscoa E antes de chamar o quadro Morar é Bem Eu quero falar contigo sobre presentes Sobre prêmios Manda aqui na live Na live do A Casa Sua No JP News MS Ou da Cultura em TVC O comentário Eu Quero Pra concorrer a Chega mais, Mari Help me dê um help A este ovo de Páscoa Ovo de chocolate de Páscoa Peça é quanto, amiga Mari? Um quilo Aí você pensa que é só um ovo de chocolate É um ovo de chocolate trufado É, porque eu tô pegando aqui, gente Um quilo É o peso de um bebê Meu Deus É o peso de uma criança O ovo de Páscoa é presente da Pathy Lá da Fábrica de Delícia Aliás, o Mari Help de hoje Foi feito com ela Com ela Isso mesmo Aí a Pathy é uma querida, né? Ela apresenteia a gente com pauta Com as gravações Comimos, então você de casa Esse ovo não é seu, hein, Mari? Bem que eu queria, viu? Eu queria Não, é nem seu nem meu É seu aí de casa Tem que mandar aqui na live Eu quero Bom, esse ovo É assim que participa Concorrendo pela nossa live Até o final do programa Eu vou anunciar o sortudo Mas, miga Mari Dá pra concorrer a ingresso Do churrascagem Que já é sábado Sábado Eu tô sabendo que a senhora vai Claro E o Ricardinho também vai É, meu Deus Eu também vou, viu? Não vou ficar de fora E, ó Vale ingresso pro churrascagem Vale também kit da Copenhague Aí, pra concorrer a esses dois prêmios Aí muda, viu, Mari? Muda, né? Muda Não é na live Aí é no? É no link no WhatsApp No WhatsApp Bota aqui na tela o nosso WhatsApp Produção, por favor É o 96697152 Manda aí uma selfie Assina nosso WhatsApp Vai chegar uma mensagem automática Você preenche o link Pronto, tá concorrendo O da Copenhague Churrascagem Amanhã o sorteio O ovo de Páscoa da Fábrica de Delícias É até o final do programa Nos comentários Então fechou Bate aqui Bate aqui, amiga Até já já, hein, Mari Help Até já já Agora sim Vamos falar de mercado imobiliário Hoje a pauta aqui em casa É sobre taxa de registro de imóvel Lá no cartório Mais uma burocracia Que quem desburocratiza É ela Dona Van Jamelo Então, por gentileza, produção Roda a vinheta Quarta-feira, dia oficial de Van Jamelo Toda trabalhada no vermelho Tá poderosa, hein, gata? Porque o dia tá muito nublado E a gente põe cor Põe cor Pois é, eu tô meio sóbria hoje É, você tá meio céu Já Tô do céu Céu com nuvens Porque eu tô azulada Tá Pois é, eu adoro azul Minha cor favorita De chuvas De chuvas De boas novas Ai, então ótimo Tá maravilhosa, gente, Vanja Obrigada Vanja, chegando pra desburocratizar a burocracia do negócio É, nós estamos falando agora sobre o que todos os proprietários às vezes vão vender o imóvel Ou quem está comprando o imóvel discute na hora de ir lá pro cartório lavrar uma escritura Pois é, né? Ou partezinha chata, né? A parte que nos interessa é só o caminhão da mudança É, porque na hora que você faz o cálculo da compra, você já tem automaticamente fazer o cálculo da despesa com os cartórios Mas a gente desconsidera, né, Vanja? A gente não leva isso na conta Não, aí tenta negociar o preço da corretora, tenta negociar outras coisas Porque cartório não tira um centavo Não E renegociar Exatamente isso, nós vamos conversar hoje Porque o cartório não é que ele tem uma margem que ele pode te dar de desconto, sim, se o pagamento for à vista Mas a gente tem um outro problema aí que a gente acaba enfrentando O que que é? A gente tem uma cobrança de cartórios diferenciados por regiões Porque quem que determina isso é o Estado, o nosso governador que vê essa questão da tabela Há uma lei que... Olha, eu achei que era padrão no país Não, não é Então, por exemplo, tem muita gente, não sei, né? Não quer entrar no mérito da questão da... do nossa cidade, do Estado Mas tem muita gente que escolhe lavrar uma escritura numa das nossas cidades vizinhas Que seria do Estado de São Paulo Porque às vezes chega a ser 58% a menos Meu Deus, muita diferença E a gente que é corretor de imóveis, a gente acaba se confrontando com isso Porque a gente cria um relacionamento com os cartórios, né? Por exemplo, eu que estou 18 anos, a gente chega a ter um relacionamento com os cartórios, né? Isso eu estou dizendo, o cartório que lavra a escritura O registro... de qualquer forma eu lavro uma escritura no Estado de São Paulo Eu sou obrigada a vir no domicílio do imóvel pra registrar Não tem como eu registrar lá no cartório do Estado de São Paulo No registro de lá Porque o domicílio do bem é na outra região Mas a gente acaba tendo que... os clientes falam assim Ah, vamos fazer uma cotação? A gente faz a cotação E aí, um fala pro outro, né? Não tem como a gente esconder essa situação Ainda mais agora com esse negócio de internet, tu não conversa com todo mundo Então, assim, o que que se torna uma situação com dificuldade? Quem tem condições, atravessa a ponte e vai lavrar em outra cidade Pagando uma diferença que chega a esse absurdo que você acabou... Nossa, significativo Significativa Ô, Vanja, vamos começar do começo O que que é taxa de registro de imóvel? A taxa de registro de imóvel é uma taxa que você recolhe Tem uma tabela, né? Que a gente é obrigado... o cartório é obrigado a seguir Porque existe uma lei dos cartórios... todos os cartórios, né? Que fazem esse serviço É uma taxa que a gente acaba recolhendo... São várias taxinhas que atendem o Estado Uma parte de Receita Federal Uma parte Municipal É onde tem... a gente não... Por exemplo, vamos citar uma coisa pra vocês entenderem Quando a gente paga a luz A gente não tem um monte de taxas ali? É a mesma coisa É onde compõe o valor de uma escritura Certo Entendeu? Então, assim, tem a taxa do cartório de lavrar a escritura Que seria a composição de todas as taxas Então tem uma segmentação Então seria recolhimento pro Estado Recolhimento de Receita Federal Recolhimento não sei o que Recolhimento Municipal E vem Se eu for entrar nas siglas De cada um... A gente fica até amanhã A gente... porque não explica... Não adianta só eu falar da sigla Se eu não explicar a justificativa do recolhimento dela Então, às vezes, tem uma... Bera em torno de 2% a 3% Certo Vamos dizer assim Além disso, a gente tem que... Então seria o serviço do cartório Depois nós vamos pro registro Que é onde também tem a taxa do serviço do registro Que também divide-se em subtaxas Certo Pra compor esse valor Então se a gente somar isso tudo Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tô lavrando uma escritura Que nós chegamos ao valor de 100 mil Aqui em Três... Vou falar já a real, tá? Isso não dá pra gente esconder Aqui em Três Lagos ficaria 4.485 Aí o cliente já lavrou escritura Numa cidade vizinha no estado de São Paulo Então ele tem o conhecimento Eu fiz... Eu apresentei o valor de Três Lagos E lá ficou 2.432 E o que é 100 mil que você falou? O valor do imóvel A gente se baseia... Outra coisa, tá? Tati Essa tabela, ela tem uma fração De 0 a 5 mil De 5 mil a 10 mil De 10 mil a 20... E vai indo, sabe? Então o imóvel ele entra nessa... Nessa predominância de valor Se eu tiver fazendo um imóvel de 100 mil Eu vou entrar nessa linha do 100 mil Que é de 50 mil a 100 mil Eu tô dentro de uma faixa de valor de escritura Porque foi assim que o nosso governador Vamos falar de Mato Grosso do Sul E entendeu que ele teria que fazer essas faixas Acima de 500 mil Já padroniza Se eu tiver um imóvel de 500 mil até 1 milhão Isso não vai alterar mais Ela fica já... Até 500 mil vai ser sempre o valor cobrado O que que acontece quando a gente declara... A gente tem que falar sobre... Não é tão simples eu chegar aqui e explicar sobre esses valores Porque demanda várias situações Que nós já até discutimos nos outros programas Que é o valor da avaliação do imóvel Que a prefeitura tem que compor esse valor E vai também do caixa do cliente Se eu tenho meu dinheiro totalmente declarado E eu estou comprando por um valor real Não tem porque eu esconder Mas tem gente que esconde para baixar as taxas De lavrar a escritura e de registro Porque quando você declara lá na escritura Que você está pagando Tipo 500 reais num terreno Esse valor já é declarado para a Receita Federal Você está declarando Então o registro vai ser baseado nisso O que que é que eu fico assim... É difícil de explicar Porque muita gente não convive com isso No primeiro contato É quando compra um imóvel Então patina em entender toda essa despesa Agora quem já viveu a primeira experiência Já entende e já faz a escolha Que é no caso desse meu cliente Ele está comprando um terreno A avaliação da prefeitura foi 100 mil A compra também gerou em cima de 100 mil Não tem porque ele fugir de nada Ele vai pagar à vista Então nós estamos fazendo toda a documentação Em cima dos 100 mil Está declarando o que ele está pagando É o valor que ele está declarando lá na escritura Então as taxas vão ser em cima dos 100 mil Então nós estamos dentro de uma faixa Que já vem um pré-valor já ali estabelecido Onde agregou outros serviços Entendeu? Deu para entender ou não? É muito burocrático É muito burocrático E é muito cheio de pormenores Como eu falo Nós brasileiros A gente paga imposto Desde a hora que a gente acorda Ah é Abriu o olho verdade Ô Vange Mas você falou Que a gente começa a ter esse contato Na compra do primeiro imóvel E de fato A gente não vai ter interesse Por algo que nunca antes foi preciso Mas aí com relação ao primeiro imóvel A taxa de registro para quem está comprando o primeiro imóvel Ela é diferenciada? Ela é diferenciada Por quê? Porque o governo ele tem um incentivo De você fazer o financiamento Que aí gera Receita Receita Então é assim O banco Vamos falar de caixa econômica Vamos falar de indústria É O banco Ele gera o crédito habitacional Onde o primeiro imóvel Ele vem atribuído de várias vantagens Porque aí a caixa econômica Ela entende que é um complexo o negócio Vem lá da construção Que gerou serviço Que gerou isso Que gerou aquilo Para chegar no consumidor final Então o primeiro imóvel Quando vai para a habitação Você tem desconto Tanto no ITBI Que é a transmissão do bem Saindo do dono Do empreendedor Para você Que é junto à prefeitura municipal Você tem 50% Então se você pagar 2% de ITBI Você vai pagar só 1 E lá no registro Você tem 50% de isenção Sobre o preço do registro final Outro detalhe Os bancos Eles têm um contrato Que tem força Como uma escritura Então você não passa Pelo cartório O próprio contrato Que tem lá As suas milhões de páginas Onde você está assumindo A sua dívida Que é a promessa Que você vai ter Para pagar naqueles 420 meses Ele já tem força Para ir direto Para a prefeitura A prefeitura Recolhe o ITBI Que é a transmissão do bem De um para o outro E depois já segue direto Para registro Nossa Acaba sendo uma economia Expressiva Não Não No fim de tudo O ITBI É O que gera aí É que você não vai pagar Para lavrar a escritura Mas você vai ter que pagar As despesas dentro ao banco Com o contrato Mas são menores Mas são menores São menores Nos bancos do governo Essa taxa é menor Nos contratos Nos bancos privados Eles cobram avaliação Junto com o contrato Então está numa média De 3,200 A 3,5 Dependendo do banco privado Porque ele já embute A avaliação Que é o prestador de serviço Que vai lá avaliar O imóvel Para ver se o banco Se concorda Com o valor daquele imóvel Para ele comprar a dívida Porque na verdade O financiamento É o banco comprando para você E você com a promessa De pagar para o banco O banco Isso Ou talvez os seus herdeiros É Aí vai Vai passando Se a gente não é eterno 420 meses Rapaz É tempo É, mas tem um detalhe Que eu gosto de afirmar A gente acha que é muito tempo Que tem toda essa despesa Onerosa Só que se você Passar e começar a perceber Tem gente que paga aluguel Há um tempo de 7, 8 anos E poderia já estar dentro Do seu próprio imóvel Exatamente Mas a gente vai trazer Essa conta Qualquer dia Aqui no programa Vamos, é interessante Fazer Vanja, obrigada Viu? De nada Ó, te espero Quarta que vem Se der saudade Desse rosto bonito Dessa mulher maravilhosa Dessa simpatia Ah, eu queria falar um negócio Pode falar um negócio Amanhã tem o live Amanhã é quinta-feira É, isso Live no Arroba Vanja Mello É, no Instagram Sobre a anistia Que a prefeitura Está proporcionando Para as pessoas Que querem regularizar O imóvel Nossa E você queima cartucho Essas coisas Tem que trazer aqui No programa Tô brincando Não, não Aí, na outra quarta-feira Eu vou repetir A gente desdobra Desdobra mais ainda Esse assunto Então tá Então amanhã você começa Amanhã eu começo E aí só aqui na casa sua Que você Exatamente Aí a gente põe o ponto final Exatamente Qual que é o horário da live? Amanhã às 4 e 5 4 e 5 Horário Olha a pontualidade As 4 e 5 É bom que 4 da tarde Acabou a casa é sua E a gente vai disputar A audiência ali Tá bom 4 da tarde 4 e 5 Exatamente Na live do Instagram Da Vanja E aí vai ter uma convidada Que é uma arquiteta Que onde ela vai também Desdobrar toda essa questão Da burocracia Da papelada Pois vou acompanhar Vou interagir Legal Vou mandar minhas dúvidas Lá também Ótimo Vou adorar Combinado Vanja Então até amanhã Na live E até quarta que vem Aqui em casa Beijo pra você Beijo pra todos Vamos fazer uma pausa Na volta Tem Mari Help Manda aqui na live Pra você concorrer Ovo de Páscoa Manda selfie no WhatsApp Pra você concorrer Ingresso E ovo de chocolate também Eu vou Mas eu volto É bem rapidinho Fica por aí Tchau Tchau Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames E procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Pra você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento A diversas Convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Já estamos de volta Com a casa sua Desta quarta-feira Sua linda A quarta barra Sexta Pra uma galera Que amanhã Vai folgar Com o ponto facultativo É o seu caso Vai folgar O ponto facultativo De quinta Sexta-feira Feriado Ó Deixa eu ver Quem tá comigo Aqui na live Caraca 42 comentários Na live Da cultura Opa Quem mais Verônica Souza Dando boa tarde O Ivanilson Mandando coraçãozinho A Maria Mandando eu quero Eu quero Verônica Souza Eu quero A galera A pessoa Para faturar O ovo de páscoa Lá da fábrica De delícia Aliás Vem de lá Da fábrica De delícia O episódio De Mari Help Desta semana A Marivinha Foi pra cozinha Acredite se quiser Mari toda semana Mostrando a que veio Nesse programa Viu E aprendeu a preparar Ovos de chocolate Caseiro Vamos acompanhar então Já começou Você nem me avisa Produção Mas vamos lá 3, 2, 1 Muito boa tarde Tá começando Mais um Mari Help Desta quarta-feira Recheado De coisas boas E quando eu falo Recheado É doce Viu gente Especificamente Falando Chocolate Hum Tá preparado? Então vem comigo Mari Help Bom Primeiro eu quero saber Se o coelhinho da Páscoa Já passou aí na sua casa Ainda não? Então é com você mesmo Que eu quero falar Bom Como vocês sabem A Páscoa já tá chegando aí E a criançada Já tá de olho Nos ovos de Páscoa Mas eu queria falar Hoje exatamente Para os pais Que eu sei que muitas vezes Eles optam por comprar O ovo de Páscoa pronto Mas às vezes A mamãe Que tá aí em casa Quer fazer um ovo de Páscoa Do jeitinho Que o seu pequeno gosta Com aquele sabor Preferido dele Então é por isso Que hoje eu estou aqui Na fábrica de delícias Que é com a Patrícia E ela vai falar O que ela apresentou Pra gente hoje A Pati Ela sempre tá conosco Sempre com parcerias E hoje É mais uma vez Que ela está aqui No Mari Help comigo Pati boa tarde Seja bem vinda A mais um Mari Help Aqui na casa sua E conta pra gente O que você preparou Pra hoje Boa tarde Mari É sempre um prazer Estar com vocês Fazendo essas parcerias Então eu preparei Uma petisqueira Com quatro ovinhos De 50 gramas Ele é de colher Tem várias Dá pra fazer vários rocheios Fazer uma decoração Bem legal Ao gosto da criança mesmo Bom Pati Quais foram os ingredientes Que você utilizou hoje? São coisas simples Que tá Que é bem em conta Que você acha aí Nesses casos de doce Que no caso é o chocolate Ele não é um chocolate nobre Tipo garoto Ele é um chocolate mais inferior Porém ele é muito bom Certo É a barra Você comprou A barra Isso E ele é justamente Pra esse tipo de praticidade Porque o chocolate garoto Nestlé Ele precisa de uma temperagem Certo Já esse chocolate não Você põe ele na forminha Coloca o silicone E depois é só desenformar ele E ele tá pronto Recheado do jeito que você quiser Olha só gente Tá aí uma dica então Eu Mari Verdam Como não sou da cozinha Já ia logo comprar Aquelas forminhas de plástico Eu não sei se ainda usa Não usa Tem gente que prefere Mas já é quem tem mais prática Já tem mais prática Aí no caso quem não tem É mais fácil a forminha com silicone Ai gente Gostosuras E ainda dicas Então você que tá aí em casa Mamãe Optem então Por ter a forma de silicone Que é muito mais fácil desenformar Não corre o risco de quebrar o ovo Né? Não Então é isso E quais são as ordens dos ingredientes? Você fez algum recheio Ou você só preparou tipo A montagem do ovo? Eu fiz o recheio No caso primeiro É derreter o chocolate Certo Aí você coloca o chocolate na forminha Que não tem segredo Vem uma listrinha lá Informando até a quantidade de chocolate Que você pode colocar Aí você coloca a forminha Põe no congelador Na minha geladeira Eu deixo 15 minutos Que é pra não correr o risco dele estar mole E aí eu deixo os 15 minutos É o suficiente Eu tiro E aí é só rechear Você pode rechear com brigadeiro Ou com brigadeiro branco E fica ao gosto da criança também Certo, Paty Então 15 minutos aproximadamente Você deixa na geladeira E ele já sai durinho É, no congelador, né? E... Ah, no congelador, hein, galera? Detalhe E aí, Paty Pra colocar esse chocolate derretido na forma A gente usa um pincel Ou automaticamente vai mexendo a forminha Que ele vai se espalhando? Não Você utiliza uma colher, né? Pra colocar até a medida que tem na forma E aí você põe a forminha de silicone Elas são três partes Certo A forma que tem a medida O silicone E uma outra forma Que é pra pressionar o chocolate Que daí ele já fica ali no formato certinho Você não precisa passar pincel Não precisa nada Fica lisinho, né? Fica lisinho Por dentro E qual foi o recheio que você preparou pra hoje? Ó, eu preparei o brigadeiro Que é o clássico, né? Sim, é o clássico E o brigadeiro de ninho, né? Que às vezes tem criança que não gosta do preto Aí gosta do branco Então eu preparei essas duas opções Certo Olha aí, gente Então já temos aí dois recheios pra falar pra vocês Marca de chocolate A Patrícia já falou Depende muito de cada marca Essa barra que ela comprou Não é garoto Não é Nestlé Porque precisa de uma temperagem ali Então esse é muito mais prático E fácil, né? Então vamos lá ver como que vai ficar Essa petezqueira que a Patrícia preparou pra gente Bora Bom, e aqui estamos com a petezqueira Patrícia Eu adorei Olha só, gente Ela fez vários sabores aqui No que ela falou pra gente foi ninho e brigadeiro, né? Mas aqui tem vários sabores que você, mamãe, pode fazer em casa Pode colocar bolo, né, Pat? Às vezes a criança gosta de bolo com brigadeiro Pode fazer aí também Aqui ela já deixou prontinho na petezqueira São vários sabores que a criança pode provar, né? Se não provou nenhum Se tem algum da preferência da criança Pode fazer o preferido E eu adorei, Pat, muito obrigada E assim, a petezqueira Você pode colocar um laço rosa Um laço azul Pode pegar uma fita de um tema que a criança gosta Que ela combina com tudo É verdade Colocar um adesivinho aqui, né? De coelhinho Gente, adorei a petezqueira Rápida, prática e econômica Pat, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Mari Tati, fica daí babando nessa delícia Estou aqui de casa salivando E você aí de casa também deve estar E deixa eu mandar mais um beijo Nossa, hoje o Matheus vai arrancar meu pescoço Beijo pra Rosemaria E beijo também pra Francinete Lima Lá de Cianorte, Paraná Interagindo comigo aqui na live do Facebook Falando que quer concorrer ao ovo de Páscoa Chega mais, miga Mari, Mari Help Ovo de chocolate de um quilo Recheado de ninho com Nutella, né? Ninho com Nutella Você pensa que é pouca coisa? É nada Não é nada Não é seu, não é meu É de quem Não é seu também, Ricardinho É de quem participou aqui da nossa live Quem será? Rufem os tambores Inclusive, obrigada a todos que comentaram, né? Exatamente Obrigada pra todo mundo que comentou Obrigada principalmente pra Pathy Que enviou esse chocolate que vamos certear Tá na tela O Lázara Pereira O Lázara que falou que se ganhar Se vai dar pros netos Netinhos podem comprar Bom, beijo pra você, Lázara Beijo especial pra Pathy Arroba Fábrica de Delícias Segue ela por lá Faz sua encomenda Beijo pra vocês Gente, lembrando que tem que vir retirar hoje, né? Boa, Lázara Tem que vir retirar hoje Até as 5 da tarde Aqui na TVC Rua Generoso Siqueira 14h69 No bairro Vila Nova Vem aqui retirar Porque senão, ó Mário Verdão vai levar pra casa Vou levar pra casa Gente, vamos nessa? Amanhã eu tô de volta A partir da uma, hein? Beijo Tchau, tchau Apoio Estrela Casa Decor